Então, essa paz produzida pelo Espírito Santo faz com que também nós venhamos ter paz com todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Por termos ainda em nós traços da natureza pecaminosa e nos relacionarmos tanto com cristãos quanto não cristãos, uma vez ou outra surgem algum conflito entre nós. Alguma briga, alguma contenda, uma palavra dita fora do tempo causa um transtorno, causa uma dissensão e nós precisamos, então, buscar a paz. E, obviamente, se nós estivéssemos na velha natureza, nós não seríamos inquietados a buscar essa paz, a ter a paz com os demais. Eu conheço, irmãos, um vizinho nosso, que entrou em conflito com outro vizinho acerca de uma agressão que um deles fez ao cachorro, ao cão do outro. E aí, então, eles deixaram de se falar e passaram longos anos sem se cumprimentar, sendo indiferentes um com o outro. Então, eles não manifestavam nenhum tipo de desejo de paz para com os outros. E isso acontece por conta de que eles não têm o Espírito Santo. Já com o crente, é diferente. Com o crente, nós somos inquietados pelo Espírito Santo a ter paz com todos. A carta aos hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí ele diz, cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em vosso coração, a fim de contaminar os demais e desunir o povo do Senhor. Nós, irmãos, somos inquietados pelo Senhor e pelo Espírito Santo a mantermos paz com todos. Na carta de Paulo aos Romanos, ele também aconselha, no que depender de vós, se possível, tenha paz com todos os homens. Então, isso é uma premissa, uma ordem do Senhor para nós. E aí, então, o Espírito Santo, ele, quando percebe que entramos em contenda e conflito com outros, seja com irmãos nossos na fé, sejam com descrentes, ele vai nos inquietar para buscarmos esta paz, para vivermos esta paz. Ele começa a trabalhar, tá bom, em nosso coração e não nos deixa descansar até que estejamos em paz. Visto que, se nós não buscarmos isso, nós estaremos sendo rebeldes à ordem do Senhor, nós estaremos desobedecendo o mandamento do Senhor, estaremos em pecado. E estamos em pecado, nós ficamos desfavoráveis em relação a Deus, e aí a sua graça fica interrompida sobre nós até nós resolvermos isso. Isso é interessante, porque há uma ordem de Cristo para isso, que nós devemos perdoar os outros, e nós devemos sempre buscar a união e a paz e amar uns aos outros. Se a gente não perdoar os outros, Deus também não nos perdoa. E mais, nós somos entregues ao atormentador até que nós venhamos a pagar o preço por causa da falta do perdão. Então, este aspecto da paz produzida pelo Espírito Santo nos inquieta, irmãos, a estarmos buscando viver em paz com todos os homens. Isso é uma obra do Espírito Santo, porque nós sabemos que por nós mesmos, nós jamais buscaríamos reconciliação, tá bom? Jamais buscaríamos reconciliação com aqueles que entram em contendas e conflitos conosco. E se você, meu irmão, que está aí me ouvindo, estiver em uma situação desta, está indiferente com alguém, está com amargura e tristeza no coração em relação a outra pessoa, e ainda não perdoou essa pessoa, este é o momento, tá bom? De você refletir, de buscar Deus em oração, para que o Espírito Santo lhe fortaleça e possa proporcionar esta reconciliação. Não deixe de fazer isso mesmo. Não deixe para que você não seja prejudicado em sua vida espiritual e no seu relacionamento com Deus. Então, busque se reconciliar com o Senhor. Eu sei que nas nossas igrejas, em alguns momentos e outros, nós entramos em alguns embates com outros irmãos, com líderes de ministérios, e até com o pastor da igreja. Isso não convém para nós. O que convém para nós, tá? É realmente vivermos em paz. A paz que o Espírito Santo produz em nosso coração deve nos levar a manter a paz com todas as pessoas, com todos os irmãos, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. E aí